Ah, ah, ah. Estou feliz de estar aqui. Estava com medo de te perder. Ei, boss. O que vai acontecer? Tem alguma coisa que eu acabei de olhar para fazer o jogo. Estou indo para o restaurante do PS2 para o almoço, mas meu parceiro do corpo é chamado Insane. Não há ninguém aqui que pode te levar. E eu prefiro não ir para essas coisas só. Você vai ter que ir para o PS2. Rob, vamos lá. Eu tenho um defeito no PS2. Sim, eu tenho uma. Bem, provavelmente não. Mas eu tenho que ser seguro. Você sabe o que é isso. Vamos pegar meu carro. A gente tem que olhar se tem polícia, a polícia vai ser armada e dá ruim. Olha, pistola. Estou falando, mano. Eu estava com um monte de arma na fase anterior. Vamos lá. Eu achei legal nesse jogo aqui. Eu sou o modelo dos carros. Vamos lá só atravessar ali. Vem lá só. Vem lá só. Vem lá só. Vou aqui. Aí vai lá? Éجuro, Isaiah. Mas eu quero ir lá para andar. Se tivinha de uma que pararia. Doce é uma camada roda online ou alguém que ficouέρida na choose. Não é tão louca de ideia? O cara precisa abrir a porta para ele, a mulher, porra? Ei, Doncellieri, bem-vindo! Pepe, você nem sabe o quanto eu estou procurando para suas especialidades. Fantástico, Pepe. Eu não estou comendo muito bem em um longo tempo. Oh, eu estou com você, Doncelli. O que eu estou fazendo é que você sempre faz me sentir com alegria. Oh, por favor, eu não sei o nome. Se você sabe o que eu comi com a banana ontem, você definitivamente não diria isso. Posso lhe comprar algo mais, Doncelli? Eu tenho um chianti excelente. Realmente? Então, vamos sair daqui, Pepe. Eu quero, senhor. Como você gostou, Tommy? Isso foi fantástico, boss. Eu vou trazer Sarah aqui em algum momento. Ah, sim. Você certamente deveria, Tommy. Só tenha cuidado que Sarah não faça ofensas. Ela fica melhor do que Sarah. Ela fica melhor do que Sarah. Ela fica melhor do que Sarah. Ele não faz nada. Isso está roubando a minha vida. O Willer deve ter nada melhor para fazer. Então, ao menos eles poderiam ter me deixado gostar do vinho, cabons. Vamos acabar com isso. Hehehe. O domo está presente, Joe. Talvez vamos fumar um pouco. Trabalhar com você foi realmente interessante, boss. O que você disse? Minhas ouvidas estão caindo do brilho. Sim, boss. Parece que não vamos sair daqui. Procurem de correr por trás deles. Enquanto eu os mantenho entretenidos. Sim, boss. Cuidado. Agora tem um cara ali também, mano. É completamente aleatório, mano. É completamente aleatório, mano. É completamente aleatório, mano. Passe-se. Ah! Não tem nenhuma! Ah! 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 O que é isso? Tá vendo? O que eu falei, cara? Não pode estar encostado em nada. Fechar essa porta aqui e o cara vem pelas portas. O cara lá em cima que eu tô ligado, mano. E ele já tá... Ele tá atirando da onde, velho? Caralho, o cara já tava me vendo, mano. O cara já tava me vendo. Vai tomar no cu, velho. Porra. Caralho, entra, filho da puta. Olha isso, cara. Apareceu mais dois caras ali, velho. O jogo dropa os personagens, mano. Mano, os personagens dropa. Eles não vêm de algum... Ah, o cara tá vindo daquela rua lá de baixo, tá ligado? Não, eles dropa. Só dropa, só na tua cara. Onde não tem, tem. Ó, quebrei os caras aqui já, né? Ok. Eu f*** em mim e eu f*** em você. Olha lá. Com mim, não tem mais jogos. Carrega, o cara não carrega não, mano. Cara, eu nem sei de onde tá vindo um tiro, velho. Caralho, o cara tomou uma rajadinha, mesmo assim ele vai vindo, mano. Caralho, o cara tomou uma rajadinha, mesmo assim ele vai me estressar, mano. Caralho, o cara tá ali, mas eu não tô tendo ângulo pra pegar ele lá, ó. Não, nele não. Boa, erra, não sei também. Já que eu sei que vai ter uns caras aqui, ó. Então eu vou tentar dar a volta aqui. Franquear eles pelo lateral. Aqui, ó. Ó, até agora tem duas lá, ó. Tem hora que não tem. Matei. Não é que os caras são inteligentes, os caras são ladrão, velho. É diferente. Pegou aqui, ó. Não tem ninguém ali, ó. Tô vendo, não tem ninguém, né. Só que aqui em cima tem um otário aqui em cima. Olha aqui, ó. Toma, seu babaca. Agora tu sentiu, né. Matei. Matei todo mundo, porra. Tá ok? Eu tenho que dizer, você tem bolsas, Tommy. Mano, ladrão demais essa fase, velho. Você não foi tão ruim você mesmo, boss. Cristo, isso foi louco. Pô, fiquei puto nessa fase aí, ó. Olha lá. Pô, agora tu imagina. Tu olha o poderoso chefão. O dono da máfia todo. Aí você quer comer macarrão? Em vez de você mandar um otário trazer o macarrãozinho. Ou fazer na tua cozinha? Tu vai através da cidade pra comer o macarrão lá na... Merda que fariu lá. Que fariu lá. Quem? Aí chega lá, tu entra no... Comendo macarrãozinho lá, numa janela transparente, onde todo mundo tá vendo que tu é o chefão lá. Porra, você tem noção isso aí. Muito mal roteirado, mano. Tipo, se fosse numa festa de família, num atentado, né, ligado? É diferente, mas porra. Comendo macarrão, velho. Eu teu do céu, velho. Carlo vive em uma casa rentada, em Little Italy. Um pouco de longe da nossa barra. Tem uma pizzeria lá embaixo. Nós vamos. Aí o nome da fase. Bon apetite. Ah, pelo amor de Deus. Olha lá. Dirija até a casa. Dirija até a casa do Carlo, perto da ponte West. Eu macho, eu macho, eu macho. Dirija até a casa do Carlo, perto da ponte do West, eu macho, eu macho. Vamos ver onde é isso aí. Eu tô aqui, né. Olha onde é, mano. Lá do outro lado da... Nossa, lá do outro lado, velho. É muito longe, filho. Esse carro aqui, eu não tinha esse carro aqui não, não tinha. Tem que procurar pegar modelo diferente pra você liberar o modelo, tá ligado? Ah, não é assim. Sua aposta, esse carro aqui eu já tinha dirigido já. Até como falei que parece uma bunda. Esse aqui mesmo. Galerinha, nos vemos no próximo vídeo aí, em continuação no próximo vídeo, beleza? Não esqueça de avaliar, tamo junto, mano. Ah, tio, tá conseguindo me tirar do sério, velho. Espero mesmo. O cara veio comer aqui no Pepsi Restaurante, mano. Pelo amor de Deus, mano. E aí